Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Costa, maquiador oficial da Natura. E agora eu vou falar de um assunto que eu adoro. Os cuidados com a pele antes da maquiagem. Água micelar. Para que serve? Ela limpa a pele suavemente e também trata. Como é que eu uso? Com chumaço de algodão ou uma gase. Colocou o produto e aí você faz movimentos circulares, ascendentes de preferência. Aplica também no pescoço, não tem problema. Nas pálpebras, embaixo, de fora para dentro e em cima, de dentro para fora. Uma dica que eu sempre dou, por exemplo, você trabalha o dia todo. Aí tem um compromisso depois. Não dá tempo de ir em casa, refazer a sua maquiagem. Ou usa água micelar, aplica seu tratamento, faz a maquiagem e vai para o seu compromisso. Simples assim. Gente, o conceito de maquiagem mudou muito. Hoje em dia, ela mantém a hidratação da pele. Algumas bases protegem. Mas é legal cuidar do rosto diariamente. Eu uso de manhã, eu uso à noite, antes da maquiagem. A pele fica iluminada, viçosa e muito mais fácil para fazer o make. Ah, e a aplicação é a mesma. Sempre em movimentos ascendentes e contínuos. Usa também nas pálpebras e no pescoço. E se você tem o hábito de fazer maquiagem durante o dia, prefira um produto que tem proteção solar para ser usado antes da base. Então você pega aqui, apoia no dorso da mão, aplica em movimentos contínuos. É diferente do movimento da limpeza, que é circular. Aqui, ó, movimentos ascendentes, contínuos em todo o rosto. Inclusive nas pálpebras e também no pescoço. Usou o multiprotetor, na sequência faz a maquiagem. Muito fácil, né? Três passos que vão deixar a pele linda e mais saudável. Ah, tudo que eu mostrei aqui pode ser usado a partir dos 18 anos. Um beijo e vamos cuidar das nossas peles. Tchau!